Venda as suas ações da SINCIA o quanto antes. No vídeo de hoje eu quero explicar essa possível saída do papel da Bolsa de Valores, que deve acontecer agora, dia 1º de novembro. Isso já comunicado através de fato relevante no RI da companhia. E por que você deve sair? Quero trazer alguns exemplos de papéis que fecharam capital, tá? Ou até ativos que fecharam parte do capital. Mas os papéis sofreram na Bolsa de Valores, perderam valores e até, pessoal, queda no volume negociado. O que eu vejo que é péssimo para nós investidores. E mais, tá? Vou detalhar as datas de quando tudo isso vai acontecer no caso da SINCIA. Mas vai comentando aí, tá? Se você tem SINCIA na carteira, se você precisa de ajuda, de auxílio em mais detalhes para tomar as decisões com a questão da sua carteira de investimento, tem link na descrição. Tem esse QR Code aqui do lado para você ter acesso à assessoria personalizada. E também, tá? Conte para a gente se você tem SINCIA ou não e o que você está fazendo. Vamos lá. Vamos para o conteúdo. Eu vou pôr na tela, para começar, o cronograma apresentado pela companhia. Então, dia 27 de setembro, foi divulgado aviso aos acionistas do... Contendo aí o cronograma operacional para fechamento de capital. Mas vamos lá. Antes de mais nada, tá? Deixa eu trazer algumas informações. Para quem não sabe, o que está acontecendo, Lucas? A SINCIA, turma, ela foi vendida por uma empresa chamada Evertech. Evertech é uma empresa porto-riquenha por um total de 2.4 bi de reais, tá? Essa Evertech, ela tem... Ela é, sim, uma empresa porto-riquenha, porém, ela tem capital aberto na Bolsa Americana. Ela é negociada na Bolsa Americana. Eu posso até colocar na tela aqui para vocês, ó. Eu deixei aberto aqui para a gente acompanhar, tá? Lá fora, ela é negociada pelo preço, tá? De 37 dólares, tá? Pô, Lucas, vai ser troca um para um? Não, não é isso, tá? Ainda não foi apresentada a conversão na proporção para a gente, tá, pessoal? E até, né, dentro do próprio comunicado, vai vir no dia 30 de outubro a data de quando você, investidor que tem SINCIA, vai receber e quando vai iniciar as negociações dessas BDRs, tá? Então, assim que ela foi vendida para essa Evertech e mais, tá? Ela vai fechar capital na nossa Bolsa e você vai receber BDR dessa Evertech. Mas, Lucas, eu não quero receber BDRs dessa Evertech. Como que eu posso solucionar esse problema? Aí tem duas formas, tá bom? No próprio documento, você vê mais aqui para baixo que você tem outras datas, que é, né, pagamento dos acionistas que exerceram o direito de recesso, que não querem participar disso. Vão sair da ação, vão abrir mão disso. A empresa, ela vai comprar a sua participação. Ou você pode simplesmente vender a mercado. O que eu acho que é a melhor solução, tá? Quando a gente olha os papéis da SINCIA na data de hoje, ainda tem negociação, ainda tem volume financeiro e deve aí, talvez, você conseguir vender a alguns poucos centavos a mais do que essa oferta que a empresa está trazendo para a gente, tá? Por isso que, na minha opinião, a gente tem que pensar em custo de oportunidade. Você está com o papel na carteira aqui. No dia de amanhã, você vai receber uma BDR, um volume financeiro menor. O papel pode tomar uma pancada próximo dessas datas de fechamento de capital, é um risco que você está correndo, sendo que você pode desová-la agora, sair dela agora e buscar investir em outros ativos. Por isso que eu acho muito mais interessante você sair do ativo o quanto antes, tá? Outro detalhe, né, pessoal? Detalhe, detalhe, detalhe a esse dia 30 que ele traz aqui, né? É divulgação da data de quando vai. Um, a confirmação da continuidade da operação, informando a data de pagamento do reembolso aos acionistas que exerceram o direito de recesso. A data de operacionalização do evento, que é o último dia de negociação das ações da SINCIA e também data de início da negociação da BDR. Ou seja, não é que vai começar aí as negociações da BDR nesse dia 30. Sai o fato relevante dia 30 trazendo uma nova data para quando tudo isso vai acontecer, tá bom? E aqui para baixo, de fato, dia 1º de novembro, aí você tem, né, fechamento da operação e último dia de negociação das ações da SINCIA, tá? Quando a gente olha o gráfico da SINCIA, pessoal, está muito parecido com outros papéis que caminham para um fechamento de capital. Eu coloquei a ALR de propósito para vocês, porque eu acho que é um risco tremendo que vocês estão correndo se você tem SINCIA na carteira. Então vejam, a ALR é uma empresa que recentemente fechou parte do capital. Eu não vou lembrar exatamente a proporção, nós fizemos até um vídeo aqui no canal, eu vou colocar o link aqui em cima para você assistir também esse vídeo. Ah, Lucas, mas eu tenho aliar na carteira. Ok, que você não tem, mas assiste lá porque é importante você entender essas regras, ter essa base do que acontece no mercado financeiro. A ALR, ela fechou, se eu não me engano, 93% ou 94% do seu capital. Ou seja, tem sim algumas ações sendo negociadas, mas vejam que o volume financeiro, ele caiu muito e o papel, quando ela entrou nesse processo de especulação, fato relevante, cronograma para fechar a capital, o ativo começou a desenhar essa linha mais calma, bem próxima, dentro dele. O ativo, o papel, o mercado, as ações costuma dar esses sinais, costuma ter esse padrão de fechamento de capital até o dia que fecha o capital ou 100% na sua totalidade ou em parte. Só que aí, no caso da ALR, olha o que aconteceu nos dias seguintes. Olha só o movimento que fez, tá? Isso porque a empresa fechou parte do seu capital, né? Então, quem tinha as ações, ela saiu lá de R$24,00, veio para R$7,00. Isso aqui não foi nenhuma pandemia, nenhum outro movimento, nada não, tá, turma? Foi agora, agosto de 23, tá? Agora o papel vai voltando, vai respirando, que inclusive, no vídeo da ALR, eu usei o exemplo da CPFL, que fez aí também esse movimento muito parecido há alguns anos atrás. O vídeo ficou bem interessante, tá bom? Depois assistem lá. Voltando para a Sinca agora. Olha o movimento que a Sinca está fazendo. Veja se não é um padrão muito parecido, pessoal. Olha isso aqui. Olha como é um padrão muito parecido. Fica ali nessa região de preço, sem muito movimento, sem muita oscilação. O volume financeiro está alto, porque eu acredito que tem muita gente negociando, saída, entrada, fica nessa região de preço. Por quê? Tem gente que acha que isso aqui pode ser uma oportunidade. Se o papel cai para R$27,00, opa, eu vou comprar, porque a oferta é R$27,19, R$0,19 centavos, para quem vai comprar um milhão de ações, pode ser interessante. Então você fica nessa... O papel, ele se mantém nessa faixa de preço. Mas nós aqui, que a gente acompanha, eu acho que o interessante é você olhar o custo de capital. Enquanto você tem uma empresa dessa na sua carteira, que ali na frente vão... Se você vai receber BDRs, não compensa. A não ser que você queira, né? Não, Lucas, eu quero ter BDR da Evertech. Sem problema. Então permanece com o SINCA na carteira, que você vai receber aí as BDRs da porto-riquenha Evertech. Combinado? E aí, né? O que vai acontecer com a SINCA? A SINCA não vai dar uma pancada parecida com aquela da ALR e ter a esperança de voltar, porque ela, de fato, vai fechar a capital. Mas isso, Lucas, pode acontecer do ativo nos próximos dias. Cair um exemplo para R$24, R$23 e fechar a capital nessa região de preço. E eu ter que entrar no cronograma ao invés de perder essa oportunidade de vender a mercado? Isso pode acontecer. Por isso que eu acho que aproveite a oportunidade de vender a mercado, sair o quanto antes e alocar o seu capital em outro ativo, em outro setor, em outro papel. Combinado? Ficou com alguma dúvida? Eu vou deixar o link desse fato relevante aí na descrição para você olhar o cronograma, ler todo o fato relevante. Se ficar com alguma dúvida, comenta. Pessoal, chama a gente. Vamos conversar. Vamos ajudar. Estamos aqui para isso. Deixa o seu like. Compartilha. Manda esse vídeo para aquele amigo que tem SINCA na carteira. Talvez comprou lá atrás e ainda está com esse papel na carteira. Não sabe por que ela está travada. avisa. Vamos compartilhar. Vamos avisar os amigos, os próximos, os parentes para não ter essa carteira, esse papel na carteira. Vamos avisar. Vamos comunicar. Contem sempre que eu tenha metas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.